Jesus, eu sou Tia Célia, este é o vídeo de número 19, baseado em Efésios 6 e 1, aonde diz que os filhos têm que ser obedientes a vossos pais. Essa é a história de um peixe muito travesso, que aprendeu uma grande lição, o peixe leleco. Imagina comigo lá no fundo do mar, morava uma família de peixinhos e eles sempre se uniam para cantar assim. Cristo fez os peixes para rio e mar, Cristo fez os peixes todos para nadar. Quando brincam na água, até o fundo vão, vejam como brincam sem cuidado eles estão. Um é pequenino, o outro é bem grandão, um é magicelo e o outro é gorduchão. Quando brincam na água, até o fundo vão, vejam como brincam sem cuidado eles estão. Eles viviam brincando e cantando. No fundo do mar existia uma família de peixinhos. Essa família, ela era guiada por um grande general, o papai peixe, que sempre educava os seus filhos numa maneira muito rígida de como eles crescerem para serem exemplos no fundo do mar. Esse papai era um papai que adorava a Deus e queria ensinar para os filhos tudo o que era o melhor de Deus para os filhos dele e, mesmo assim, os filhos às vezes não entendiam o porquê que o papai era tão sério, tão bravo, porquê que o papai queria as coisas certas. Aquele papai gostava de regras, aquele papai gostava de disciplina, porque ele sabia que era o melhor que ele podia fazer. Mas, às vezes, o papai, com aquele jeito dele, meio sério, querendo impor as coisas para que tudo fosse bem, não sabia lidar com alguns dos seus filhinhos. O papai peixe tinha sete filhos. Seis filhinhos eram educadinhos, tudo que o papai fazia, tudo que o papai falava, eles obedeciam. Mas tinha um peixinho chamado Leleco, que ele era um peixinho muito serelepe. O papai falava assim, não sobe aí, Leleco. E o Leleco subia, sai daí de cima, Leleco. E o Leleco não descia. O papai sempre estava falando com o Leleco, chamando a atenção do Leleco. Tudo que o papai dizia, o Leleco retucava e dizia, tudo eu, tudo eu. Ou então, já vou, já vou. E nunca vinha. O papai já não sabia mais o que fazer para educar o Leleco. E, às vezes, o papai usava de palmadas para poder bater no Leleco, para ver se ensinava o Leleco, porque ele já estava cansado. O que será que ele ia fazer para que o Leleco entendesse, que ele só queria que o Leleco obedecesse, que era o melhor para ele. Um dia, o papai peixe fez uma reunião com todos os seus peixinhos e disse assim, Filhinhos, veio morar no lado escuro do mar, uma cobra muito má, que ama comer peixinhos. Não vão para o lado escuro do mar. Entenderam, filhinhos? Todos os filhinhos mexeram a cabecinha, as nadadeiras, dizendo para o papai, sim, 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 sim. Então, o papai disse, entendeu o Leleco? O Leleco também mexeu a cabecinha, balançou a nadadeira, querendo dizer que sim, sim. Mas o papai já conhecia o Leleco e sabia que ia vir problemas por aí. A noite chegou e todos os peixinhos foram dormir. Então, de repente, o Leleco apareceu. Olhou de um lado, olhou do outro, papai peixe não estava, mamãe peixe não estava. Então, ele pensou, ah, agora é o meu momento, é o meu momento. Então, ele pensou, eu vou para o lado escuro do mar, vou passar pela cobra. E ela não vai me pegar, porque eu sou muito mais rápido. Então, ele foi nadando, nadando, até chegar perto da cobra. A cobra estava lá no cantinho dela, no lado escuro do mar. O Leleco, quando viu a cobra lá dormindo, chegou assim perto dela e falou, agora eu vou. E zzzz, passou pela cobra, que continuava dormindo. Ele ficou todo contente, pensando, agora sim, agora eu vou voltar e vou mostrar para todos os meus amigos o como eu sou mais rápido e ninguém vai saber. O papai nem vai saber que eu estive aqui. Na volta do caminho, quando ele estava voltando, ele teve uma grande surpresa. Porque o que ele não sabia é que aquela cobra não estava dormindo. Ela estava acordada. Ela estava fingindo com o olho aberto e o outro fechado. Só esperando o momento de um peixinho passar pela boca em ar no peixinho. Foi o que aconteceu com o Leleco. Não deu outro. O Leleco estava voltando e de repente ela veio e não pegou o Leleco. E o Leleco não conseguia sair mais e começou a gritar, gritar, gritar. E agora quem é que ia ouvir ele? E ele se arrependeu e pensou, meu Deus, e agora? Tantas vezes que o papai falou para mim não fazer errado e eu fiz. Tantas vezes o papai me disse e eu não escutei. O que ele não sabia é que naquele momento o papai peixe tinha levantado para orar. Depois de orar, contou todos os seus filhos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Estava faltando um peixinho. E o papai já sabia que era o Leleco. E já sabia onde é que o Leleco estava. E justo naquele exato momento quando a cobra pegou o Leleco, o papai apareceu. Puxou o Leleco. A cobra levou um grande susto. E caiu. O papai levou o Leleco na boquinha. Levou, levou, saiu correndo e foi para casa. Quando o papai chegou em casa, o papai estava até cansado de tanto correr. O Leleco, todo machucado, estava com medo de entrar dentro de casa. Porque o papai era muito bravo. E ele pensou, com certeza o meu pai vai me bater. Tomou coragem, respirou fundo e entrou dentro de casa. Quando ele entrou, ele viu que o papai estava chorando. Ele olhou para o papai e o papai disse para ele, filho, e deu um grande abraço ao Leleco. E o papai chorando, o Leleco chorando. Então, o papai disse para o Leleco, foi Deus que livrou você daquela cobra má. Foi Deus que te livrou, meu filho. O Leleco, quando viu o papai chorando, entendeu que o papai chamava atenção e o papai brigava, porque o papai amava. Porque o papai queria o melhor para ele. Porque se nós, que somos pais, não educarmos os nossos filhos e não fazermos os nossos filhos entender que nós educamos porque nós os amamos, um dia eles vão crescer. Cobras irão aparecer. Satanás vai mostrar coisas erradas para os teus filhos. E pode ser que eles não venham se livrar com tanta facilidade assim. Talvez você não esteja lá no momento certo. Ensine a sua criança, eduque ela, para que ela seja obediente para você. O Leleco entendeu que o papai o amava muito. Depois daquele dia, o Leleco foi o filho mais obediente do papai. E depois daquele dia, o papai entendeu que muitas vezes, para educar, não precisa bater, nem brigar, nem xingar. Basta simplesmente demonstrar. Um grande beijo para você da Tia Célia. A paz do Senhor.